O que aconteceu com a luna? Essa vira-lata que tinham os pelos pretinhos e que de uma hora pra outra eles começaram a ficar branquinhos. Bom, pouca gente sabe, mas animais, principalmente cães e gatos, também podem sofrer de uma doença que muda a coloração da pele e do pelo. É o vitilico. Olha que coisa mais fofa! É a luna. Ela chegou na família de Marco assim, pequenininha e toda pretinha. Hoje ela tá bem diferente. Mudou de cor. Tá branquinha. O que aconteceu com ela? Bom, vamos começar pelo começo. O Marco é o tutor da luna. A luna nós pegamos ela adotada da ONG logo assim que ela nasceu, né? Fez o desmame com a mamãe. Então ela tá desde junho de 2020. Ele queria um cachorro que ficasse grande e bem peludo. E aí veio a luna. Encalhona, a luna é grudada no filho do Marco, o Francisco, de dois anos. Passear é com ela mesmo. A vida da latinha adora desfilar pelas ruas de Valinhos, interior de São Paulo. Ela tem essa convivência com os cachorros, tem muita energia. Foi há dois anos que o pelo da luna começou a mudar de cor. A luna começou a perder a cor em volta dos olhos. No começo, o Marco achou normal. Pensou que era algo da raça. Até que... Depois dos olhos, começou a descolorir o nariz, né? E ela já tinha também as patas brancas, mas a gente achava que era natural. Com o passar do tempo, a luna foi ficando assim, com os pelos cada vez mais branquinhos. E foi aí que o Marco decidiu procurar ajuda. A gente não sabia o que tinha que ser feito, né? Qual que era a consequência daquilo. Ela veio para uma consulta de rotina mesmo e atualizar as vacinas. E ela já vem com esse diagnóstico de vitíligo nos últimos anos. Como assim, doutora? O vitíligo também afeta os cães? Eu pensei que era só aí gente. O vitíligo em cães, ele é causado por uma questão de autoimunidade. Isso significa que as células do próprio organismo do paciente destrói os melanócitos, que são as células responsáveis pela pigmentação do cachorro. O vitíligo canino, como no ser humano, é uma doença caracterizada pela perda de coloração. Ela é causada pela ausência das células responsáveis pela formação da melanina, pigmento que dá cor à pele, nos animais, ao pelo, focinho e lábios. É claro que logo veio a pergunta na cabeça do Marco. E agora, doutora, o que fazer? O prognóstico da doença é tranquilo. Geralmente, o vitíligo, ele não possui alterações para a saúde do animal. Os cuidados são simples, mas é claro, precisam ser diários. Somente proteger as regiões despigmentadas, principalmente onde não tem pelo, do sol. Então, o uso de protetores solares e exposição mínima do sol. Cachorrinha que passa protetor solar? É demais, né? Essa carinha só deixa a Luna mais charmosa. Alguém duvida? Essa coloração trouxe um ar de charme para ela, né? Ela parece um cachorrinho sofisticado, com esses pelos brancos mesclados com todos. E aí